Esse ato é para a gente denunciar que a prisão do Lula é uma prisão política porque Lula foi tirado das eleições, porque ganharia as eleições e seria o nosso presidente. Então nós vamos denunciar o mundo o tempo que for necessário, porque para o Brasil voltar a restabelecer a democracia, tem que passar pela liberdade do nosso grande presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O mais importante hoje não é conseguir saber se o tempo está chovendo, o que é importante hoje é a gente denunciar o processo que condenou o Lula absolutamente ilegítimo, ilegal. É importante a sociedade se mobilizar e mostrar para o mundo o lawfare em que Lula foi vítima e que está submetido a uma prisão política. Para que isso aconteça, só muita mobilização de todas as categorias. Eu acho que independente de estar solto, de estar chuva, eu acho que é um momento importante para a gente defender o que a gente acredita. E eu acredito que, na verdade, o Lula deveria estar solto, não deveria estar lá. Ele é preso político, nós temos inúmeras comprovações de que Lula é preso político, então nós viemos aqui hoje lutar pela liberdade dele, mas também esse momento cultural, o momento da gente se encontrar, reconhecer os demais militantes, né? Porque a nossa causa, ela é justa e por isso a gente está sempre junto, unido, porque não é fácil a gente estar sozinho, né? Então a gente estar entre os nossos é a melhor coisa para a gente se fortalecer. O Festival Lula Livre também é uma forma de mobilização de massa que está sendo necessária nesse momento, dentro da conjuntura de tentativa de avanço de todo tipo de criminalização de movimentos sociais. Então hoje a democracia corintiana tem que se fazer presente para prestigiar o Lula, para dar força ao Lula e para poder também mostrar que temos que estar sim às ruas. Eu acredito que o momento que a gente vive é um retrocesso, a gente dá um passo para frente e dois para trás. A questão da Previdência é algo que está para a gente muito nítido agora e que vai causar grandes efeitos na vida da nossa sociedade por questões econômicas. E aí não é um efeito só no mais pobre, não, porque se o mais pobre não tem para comprar, o mais rico não se mantém. Lula Livre! 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 Nós só temos uma opção que é lutar. Então resistir sempre, porque nós acreditamos num país sério, respeitoso, quando oferece condição para as pessoas, para os brasileiros viverem. Tem que voltar a rede de proteção aos brasileiros. A gente precisa continuar mobilizando, fazendo a organização popular, seja em qualquer tipo de coletivo, seja em qualquer tipo de movimento social, partidos políticos, a gente precisa fazer a nossa mobilização para parar de resistir e conseguir agir, fazer nosso trabalho de base. E nós todos iremos agora a criar uma nova cultura, ou recriar uma cultura de mobilização. É muito importante o povo nas ruas, lutando por Lula Livre e lutando por seus direitos trabalhistas e todos os outros direitos. Fizemos a greve da educação, uns dois dias de greve, e estaremos agora na greve geral com toda certeza, porque se a gente quiser, a gente muda e a gente para esse país. Não vai ser ele ou qualquer outro fascista que vai nos impedir de garantir os nossos direitos. Então, agora é greve geral e estamos na rua. Vamos derrubar o governo! Vamos derrubar! Vamos derrubar o governo! Vamos derrubar! Vamos derrubar!